E aí galera, beleza? E hoje estou aqui trazendo Moemon Bones, que é uma nova hack run aí de Pokémon. Então, sem mais enrolação, bora lá iniciar ela e ver como essa run aqui está. Bora lá. Como vocês já sabem, o que é Moemon, são aquelas lolis lá e tals, que são um pouco mais substituídos por lolis aí, com fantasias de pokémons. Então, é isso aí. Bora lá. Olha só, a gente já começou aqui com o nosso personagem, tem até uns moonshotinhos delas aí da hora, olha só. Isso aqui a gente literalmente é loli. Será que vai ter? Eu acho que vai ter as loli aí para a gente capturar. Como é isso aqui e tals, olha só. O foda, velho, dessa run que tem algumas quests aí que... Deixa eu ver lá, pegou um item para mim, não sei mesmo? Não. E tem umas partes aí que você acaba... Opa, tem um bicho aqui, um berry, um enigma berry. E você tem esse, meio que esse, como diz, esse follow me aqui, que o seu pokémon fica te seguindo. Tem algumas partes, então. Fica bem interessante. É só a gente acabar pegando essas berries aqui mesmo. Vai aparecer até outra espécie de loli ali. Que da hora. E essa run aqui tem uma história nova, não é como umas ones aí, tipo Firehead, Emerald, genéricosão, só com os pokémons alterados para lolis aí. Ah, bem que eu poderia ter... Deixa eu ver aqui. Eu já peguei o meu. Opa, tem até o telefone, velho, o fone. Olha só, a berry aqui é bem diferentona. Ela não está conseguindo. Deixa eu ver aqui novamente. Opa, olha só, beleza, pegou. Então é só dar uma andadinha com ela aqui, voltar a interagir e vem. Ok, acabamos passando aí. Isso aqui tem que ser a mesma coisa também. Então eu vou ter que dar uma andada com ela. Pedir para ela acabar pegando uma berry. Ok, aí vai dar uma andada com ela. E tal. Aí vem. Interage. Opa, acabou pegando pelo vício. Foi não, velho? Agora foi, não? Acho que deu certo, velho, agora. Ah, olha só, velho, esse aqui tem um... Deixa eu ver. Ah, tem um... Fudei, não, olha só. Assim já é diferente. Então vamos procurar a berry aí. Acabou encontrando, pelo vício. Não. Interagir aqui, só passar rodando aqui. E ver se ela acabou pegando a berry. Não. Foi, será, velho? Não. Pô, ele quer não estar pegando a berry. Aquela hora foi bem rapidão. Interagir. Deixa eu ver. Olha só. Então pelo vício tem que ficar colocando ela para passar por cima dessas flores aí. Aí ela acaba pegando a berry. Deixa eu ver se ela vai pegar agora. Se ela vai comer já vai querer outra berry. Vamos ver, vamos ver aí. Ah, velho, tem um monte ainda. O cara tem que ficar pegando a berry. Beleza, peguei o Chastro Berry. Ok. Vai ter outra berry diferente, dona. Pelo visto. O foda dessa quest, dessa primeira quest é isso, ó. Tem mais um lá embaixo ainda. Para mim acabar pegando uma berry. E é foda. Beleza. Beleza, peguei um raspberry. Olha só, velho. Tem outra aí. É foda. Pronto, acabei pegando. Espero que essa aqui seja a última. É. Pelo visto parece que foi a última. Chega para concluir a quest. Beleza, já foi. Se eu quiser mais alguma característica sem aí também. Tipo fada e tem... Pokémon... Não, tem movimentos até a quarta geração. Pô, velho. Tem muitas características aí. Tem pouco como usar a primeira, a oitava geração. Com a Lula Forms e Galera Forms também. Então, essa aqui foi só algumas características aí. Tem várias aí. Tem também que extrema de física especial. Tem uma porrada de característica aí. Então que eu não vou mais acabar falando nenhuma não. What? Tem um item? Olha só, velho. Essa aqui. Esse sprite da hora. Cadê o preço da Charm de Laboratório? Ah. Todas aqui são lolis, olha só. Deixa eu interagir com essa. Essa aqui não mostra nenhuma... Sprite e tal. Não dá pra mim avançar, não. A gente ficava subindo aqui pra ver se... Não, aqui é onde eu estava. Aqui é o Laboratório, será? Não. Olha só, tem um extensis ali. Não se cola nada. Ah, então o Laboratório é aqui mesmo, onde... A gente acabou vindo. Vou subir aqui pra ver. Ah, eu acho que é aqui mesmo. Ele só até tá com o Poké Bola. Apareceu até com o meu cutscene. É um cutscene, na verdade. Professora Arce. O nome da professora. Ah, olha só. É logo que a gente ganhou. É um... Um Magikarp. Olha só, um Giratina. É um Giratina? Com certeza. Lone Linha. Stunt Slap. Moe Panic. Wade Seifer. Ah, vou usar esse aqui mesmo. Ah, eu usei o Memet aí, é foda. Ah, mas se matou. Ah, gente, que é só um de HP. Então era normal mesmo. Ela morre só de um golpe assim mesmo. Esse Memet. Beleza. Deixa eu só acabar olhando aqui. Level com Hard. Leper Berry. Level com Pick Up. Olha só, os Goblins também. Variados. Gostei. Pelo menos não são... Ó, velho. Eu nem vi a tipagem dela. É psico-lutador. Pensei que seria fada. Algo que faria mais sentido ser tipo fada. Pode dar pra gente avançar aqui. Eu nem tinha percebido por essas fontes. Ah, mas é... Que boda, velho. Dá pra gente chegar no mesmo local. Ver, deixa a gente passar. Não. Preciso de algo. Vamos agora aqui. Na nossa casa. Pra ver se... Se é aqui mesmo. Ah, era aqui mesmo. Olha só, tirou já a tela lá de dentro da poupa bola. Tá real, velho. O que aconteceu? Eu tinha que pagar pra poder sair de casa? Tava com 5 mil aí. Na conta. Deixa eu só ver isso mesmo. Se foi isso. Espera. Eu nem preciso de atenção. É. Porra, velho. Eles nos roubaram. É, nos roubaram. E agora eu não sei nem pra onde a gente tem que acabar indo. Será que é aqui mesmo? Ah, é. Ah, vai rolar Double Barrel. Barrel aí. Pode ver um Fearow e um Magic Carp. Porque agora a gente tem... Ah, os nossos... Os nossos bichos aqui. São diferentes, né? Eles não são Pokémon os normais, não. Pô, eu usei aquele Waysphere ali. Que eu não... São a mínima. Como acertou. Ah, vou usar de novo. Vou logo focar no Fearow. E aqui eu vou usar esse... Esse bola de fada aqui. Tá real? Por um HP? Foi isso mesmo? Aqui ele tem só Splash. E o bom é que ali eu acabei baixando a defesa do Fearow. Então, é de boa. Fala, ok? Ah, lembrando que eu vou tirar o link de download aí. Pra vocês, beleza? Na descrição do vídeo, ok? Acabei derrotando ela. Legal pra vala, então é de boa. Ok, já acabou mesmo. O que é que tem aqui? O que é que temos aqui? Tem um Rogerola. Que é bem diferente, então. Mais uma... Batalha aqui. Azuria. Que ela vai ter um Pikachu e um... High Horn. Pô, velho. Os Sprites aí tão boas demais, hein? Esse High Horn aí com uma lança tá top, hein? A do Pikachu também tá massa, hein? Pô, velho. Os Sprites aí tão bem feitas, bem detalhadas. Esse Moepenic... Não, vou usar não. Deixa pra lá. Vou usar. Vai focar logo em derrotar mesmo com os mesmos gobs aí que eu acabo tendo. Então, vá lá. Ok? Que será o Pikachu do mesmo? Foi vale, não. Metade do HPzinho. Mas foi de boa. Vou agora usar esse... Esse nome Splash aí. Esse nome Splash. Ok? Então, galerinha. É isso aqui. Basicamente foi o vídeo. Foi só mesmo pra mostrar o início dessa ruim aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e... Até a próxima e fui! Tchau!